Boa tarde a todos, gostaria apenas de saudar a presença de todos, agradecer a Cláudia, a Nara, a Karen, por essa atividade, uma das missões desse futuro, exatamente proporcionar espaços interdisciplinares, grandes disciplinares, em torno de grandes questões da sociedade, da cultura, da citação, em primeiro, nós tivemos aqui um debate sobre saúde física e mental, que é uma ideia da exerce, que é um debate sobre drogas, civilização, da citação, da citação, da citação, da citação, do professor Alain, qual a ele foi diretor do professor Pedro, do professor育 sob a pesquisa do Instituto de Braco, do professor Marcelo Na Uribe, sobre a China, um encontro aqui, mas, no caso, vão ter oito expositores sobre a ceia da Uribe, um do México, um dos visitantes, um dos professores, um da Uribe, um dos centros sul-segustiano-americanos. Então, eu acho que essa atividade de hoje, em cima, de diálogos é central nessa ideia de desenvolver uma cultura trans-segustiano-americanos. Acho que está a falta da universidade. Nós estamos começando no outro setor que se chama RIM, 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 que foi um municipal público com a supermercidade externa e o Conselho aprovou uns doze vezes. E vão desde cultura barulimia, que são presentes na América Latina, até de infeccios, de matemática, de matemática, de educação, de direitos humanos, de relação ao homem, de terminais, etc. Essa é a atividade que no dia 20 de junho, 11 de junho, onde essa vez vão apresentar, como todos os computadores, gostamos que, com isso, nós conseguimos dar um passo adiante no sentido de da complexidade das questões. A atividade de hoje também está muito cara, tem a desavosa, a gente está em casa, tem a questão de irmã, tem a gente, não sei, mais ali, então, a gente está muito cara, porque eu acho que no Estado do México, é impressionante o apreço que o México tem em relação às suas culturas, às pré-colombinas, com os museus fantásticos, e eu senti o quanto nós aprendemos na escola, em Grécia, em Reino, na Inglaterra, não sabemos, não sabemos nada sobre os nossos povos, mas, nós estamos, nós estávamos dizendo aqui, sobre a palavra de Brasil, e nós estamos falando sem dúvida, não somos trabalhadores, só falamos de uma outra língua. Então, voltamos sempre, sobrou a ideia, para sempre estarmos em dois siselhos, e eu venho a ver o que eles trabalham. Obrigada. 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 Obrigada por terem participado da nossa proposta de ação. Obrigada pelos professores que são nossos parceiros também, do curso de Antropologia, do curso do Colégio de Aplicação, da Música, enfim, dos cursos que a gente tem procurado, que tragam os seus conhecimentos, as suas práticas para auxiliar nessa nossa proposta de direção e extensão. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigada por terem aceitado o convite. Estarei aqui na sexta-feira. Em tese, esse é um momento importante. É o terceiro momento que a gente está vivenciando a partir dessa experiência, que é uma iniciativa da Universidade, mas também é bom lembrar da iniciativa que a Universidade foi convidada a participar. Não é uma coisa que nós, hoje, organizamos. Pelo contrário, acho que isso que dá mais um ponto ainda da entenda da atividade, e esse é o momento. Foi uma proposta feita pela própria comunidade do Diabo Aleluia, para a Universidade e a gente, na medida do possível, com muito diálogo e com muita sensibilidade, principalmente da pessoa da equipe do museu, conseguiu levar a cabo essa articulação e esse acerto de envolver não só a universidade, acho que é bom a gente resgatar isso também, mas também que muitas escolas que tiveram a oportunidade durante essa semana visitarem. Inclusive, que a ideia original da aldeia era levar a UDIs para a universidade, não era essa ideia original, pelo contrário. É levar crianças, que é uma ação mais específica e imediata com escolas e com os professores. A UDIs quase é uma dor de carona, quer dizer, a gente procurou, fez a articulação e percebeu, teve essa percepção de que era um momento raro, para fazer valer algumas coisas que são obrigatoriedade nossa, sejam os dentes, alunos ou professores. Que é, já foi falado aqui, porque o professor é deficiente, minimamente conheceu um pouco, se não do Brasil, do mundo, pelo menos do nosso Estado, nas culturas que aqui estão. Eu tenho dito muito, a coordenadoria de ações afirmativas, ela foi criada na universidade, no âmbito de acolher os alunos cotistas, mas também dar os seus fatos, uma atribuição que é de valorizar a diversidade no âmbito da universidade. E eu tenho dito sempre que acho que isso é muito pouco, acho que enquanto a gente ficar valorizando a universidade, a gente não vai fazer muita coisa. Nosso compromisso, nosso Estado, isso é tornar a diversidade um valor. que ainda não é. Pelo contrário, a universidade, pela sua tradição, assina uma cultura de uniformizar, e não de diversificar, a priori. Então, não é uma discussão simples, qual é o papel da diversidade no âmbito da universidade. Então, isso só contribui para a gente poder olhar para nós mesmos, olhar para o lado de fora, perceber que ensina e pesquisa, quando é que a gente está direcionando os nossos olhares, considerando que a gente tem uma presença indígena muito forte na universidade. E até quem não sabe, desde 2008, a URSS tem acolhido dez estudantes indígenas, uma reserva de vagas que não é o mesmo vestibular. Eles estão aqui circulando aqui, nossa, é difícil passar desapercebido, porque culturalmente a gente enxerga e identifica com todas as dificuldades, e a gente tem tentado fazer dessa experiência para eles a melhor possível, sabendo que isso é uma dificuldade própria. Todos nós é que já fomos alunos dessa casa, e lembram que entraram no decórdio, dizendo que teve as comprovantes de entrega da justiça, mas o rorde era uma coisa que deixa qualquer um zonzo, ainda mais alunos indígenas. Então, a gente tem que tentar fazer de tudo para tornar a acolhida deles, a estadia da universidade, a melhor e a mais agradável possível. Uma das coisas que me chamou profundamente a direção da vivência, que eu vou participar, mas é uma coisa que a gente quer muito ouvir você depois, é que algumas das atividades, para mim pessoalmente, me causam um certo desconforto. E por um momento eu me perguntei, eu estou aqui porque quero as partes da minha atribuição institucional na universidade, mas também porque me interessa e que culturalmente isso é super legal. E estou me sentindo desconfortável. Aí por um momento eu me dei conta, os alunos indígenas da união devem sentir isso diariamente, todos os dias, sem parar, para cada ritual que a gente sujeita eles a se submeter. A gente faz um zinho e fica assim. Então, é muito bom a gente perceber isso também, porque isso nos ajuda a se colocar no lugar do outro. Então, por isso, eu acho que essa experiência foi muito interessante. A professora Luciene e a professora Edilson, que coordena aqui a Cátria, eles não estão aqui exatamente porque, como disse a Cláudia, a gente está com muitas agendas, mas a gente está muito feliz de ter se organizado com a Cátria. e a gente acredita muito que são esses pequenos caminhos que a gente vai desbravando as fronteiras. A Uileia prontamente acordeu essa ideia, que nos enche de alegria, porque, de fato, pode ser uma rotina no oceano, mas também demonstra essa abertura para ampliar o leque de discussões, não só discutir tecnologia de ponta, mas a ponta da tecnologia, enfim, ou o que está aqui no nosso pensamento. Então, com isso, acho que a gente pode ficar bem, o salário, até gostaríamos que a cidade tivesse que ir na meta para nós, para conduzir também, e a ideia que a gente já desfaça essa mesa, porque a gente quer muito mais, é discutir mesmo, mais que a gente está com isso. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente está muito feliz nesse momento e reflexivo. Como já foi falado, a gente sabe que é uma atividade diferenciada, não só pela sua proposta, pelo seu formato, mas principalmente por ter sido proposta pela comunidade enviada. E por conta disso, por conta dessa especificidade, dessa novidade que é toda a atividade, como nos foi proposta uma atividade de vivência, quem estava presente no primeiro momento lembra disso, de como isso foi apresentado para nós, pelo Brasil de Beratotã, nós não temos a priori o que normalmente tem em outros cursos, em outras atividades que a gente faz, de capacitação, de promoção, as nossas disciplinas, que já tem o conteúdo programático. Então, nós não temos a priori as coisas que vão sair daqui. A proposta foi, pela vivência, pelas percepções através de uma vivência, refletir e ver que impactos isso pode nos trazer. Então, por isso, o mais importante agora é que vocês possam falar sobre isso. Então, a gente deixou passando aqui algumas imagens dessas duas atividades anteriores. Agradeço ao Ramon, do Jornal da Universidade, ao pessoal da equipe do Museu, da CAF, todos que contribuíram com essas imagens. Vocês podem ver que, além da atividade 1, lá na facete, e da visita da URGS, nós colocamos também fotos de visitas de escolas, porque, durante toda a semana, o Museu fez anteriormente com isso, agendar escolas. E essas escolas fizeram um grande esforço para a Ipquel, porque elas tiveram que conseguir o transporte, as crianças pagaram a alimentação. Então, foi todo um grande esforço. Nós mobilizamos cerca de... Só dos que participaram, fora os que se inscreveram e não puderam participar por diferentes situações, dos que participaram, no público escolar, de professores e estudantes de educação básica, cerca de 450 pessoas, mais ou menos. Mas o nosso público URGS, que, contando entre a primeira, a segunda e a terceira atividade, nós já estamos lendo mais de 100 pessoas. Então, é um movimento significativo para uma segunda atividade, as coisas tão novas. E a gente deixou essas imagens passando, exatamente para ir nos despertando algumas lembranças, dessas vivências, como acolhedores mesmo de memória, já que parte da mesa do museu, a gente trabalha com isso mesmo. Mas a ideia é que as pessoas agora, como disse a Antalya, nessa roda pagada, ao último trabalho, se sintam absolutamente à vontade para fazer as suas colocações da forma mais espontânea possível. Nós já recebemos alguns relatórios, algumas pessoas já nos ligaram, para que eles estiverem escrevendo comigo. E eu acho que a forma de começar a fazer isso é se apresentando. Eu tenho um jeito de aprender o lugar, né, gente, na primeira atividade. Se a gente quiser falar, e falar, e não vamos falar. Então, vamos começar nos apresentando, que eu acho que é o jeito que a coisa vem, né, sobre o significado desse evento para todos. Então, eu vou pedir que... Vamos começar por hoje. Começa aqui. Começa aqui. Porque eu acho que ele é enorme, com a minha fé. É, e, assim, eu fui apresentada, né, mas eu não me apresentei, então, eu faço de falar em seguida, mas eu sou a Sinara, e trabalho no Museu da Uriça. Bom, meu nome é a Sinara, e eu também trabalho no Museu da Uriça. Eu sou a Carla, eu sou estudante do curso de museologia e do quadrado de estágio do Departamento da Uriça. Sou professora do Departamento de Música, Marília Schneider. Eu sou o Tiago, trabalho no Instituto de Batiíba, com a casa. Boa tarde, eu sou a Leida, cursista do Museu da Uriça, e estudante de museologia da Uriça. Boa tarde, eu sou o Cláudio, do Observatório Estimulmônico. Boa tarde, meu nome é Daniel, e eu sou estudante de História aqui em Múliques. Boa tarde, eu sou o Mireille, e eu sou estudante de fisiologia. Boa tarde, eu sou o Daniel, e eu sou estudante de Sociologia da Uriça. Boa tarde, eu sou a Luanda, doutora de linguística aplicada da Unicamp, mas ex-aluna da Uriça, e trabalho na minha pesquisa após ações afirmativas aqui na universidade. Boa tarde, eu me chamo Cristiane, eu sou da Ciências Sociais. Boa tarde, eu me chamo Karen, sou da Telegologia. Armando, biólogo, de Sante Ecologia. Eu sou a Etoni, sou servidora da Engenharia. Sou Martim, da Engenharia. Eu sou João Paulo, estudante de História. Eu sou Gabriela, professora do Colégio de Aplicação da Uriça. Eu sou Marciel, eu sou professor de Geografia do Colégio de Aplicação da Uriça. Luca, estudante de Aplicação da Uriça. Sou Manuela, eu sou estudante de Aplicação da Uriça e eu assisto na Cártia. Eu sou Angela, servidora aqui na universidade, trabalho na Congrava da Psicologia. Boa tarde, sou Ronaldo Rocha, sou professor da Engenharia Cartográfica aqui do Geosciências e estou iniciando o trabalho de cartografia indígena. Sou Roberto, estudante da Música. Sou Rodrigo, estudante de Letras e licenciatura. Boa tarde, eu sou Thaís, sou servidora aqui na Uriça, sou estudante de Ciências Sociais. Boa tarde, eu sou a Maira, sou professora do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão e faço o doutorado em Informática e Aplicação aqui na Uriça. Sou a Graziele, eu faço o doutorado em Antropologia e também sou servidora técnica da Uriça. Boa tarde, sou Fernanda, sou servidora pelo curso também, trabalho na ProGuard. Meu nome é Matheus, eu faço papelagem de música aqui na Uriça. Sou o Edirne, sou psicanalista, atualmente estou ligado a Maira, tenho um novo porto para o trabalho de Baranhão. Meu nome é Pedro, eu estou ligado a um projeto de nascimento, de valorização do artesanato indígena, estou aqui no Carimpe Neto, não é porque vi o cartaz, onde é que o museu. Sou o Ramon, sou o fotógrafo do trabalho na Seguro. Boa tarde, eu sou o Francisco, eu sou mestrando em Articênicas na Uriça e também estudante de Engenharia e Energia. de Informação e Administração. Boa tarde, eu sou o Frederico, faço a comunicação e estou assistindo ao Museu da Uriça. Eu sou a Augusta, eu estudo História e faço o meu estágio patrimonial, estágio de educação patrimonial também no Museu da Uriça. Meu nome é Felipe, eu sou estudante de História e sou medidor do Museu da Uriça. Os dois meninos também que estão ajudando. Meu nome é Rafael, sou estudante de História e com ciência de Uriça. Boa tarde, meu nome é Deina, também sou estudante de História e também sou com ciência de Uriça. e sou com ciência de Uriça. Muito bem, eu vou mais uma pessoa, acho que você tem um bom de um time de educação. Tudo bem, meu nome é Deine, eu trabalho com os indígenas da Uriça de 2009 na ação de permanência voltada para a linguagem que é realizada com essas universidades. Primeiro era um curso de inglês, agora um curso de leitura e escrita na Universidade baseada em projetos. Meu nome é Vânia, eu sou funcionária da Uriça, trabalho na Progesp, estou fazendo minha chegada atualmente no Unilatale em memória social e ideias patrimoniais. Eu não falei, mas não me apresentei também, eu sou a Cláudia, sou regressa aqui desse Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui na frente, no formato de História e estou atualmente na direção do Museu da Uriça. Eu sou Karen, estudei aqui também no EFCH e atualmente sou social de formação, trabalhei durante muitos anos na minha vida com a saúde e a LVI e há dois anos agora eu estou começando a me envolver com o tema de ações afirmativas e já tinha algumas noções nessa área, passei a fazer parte da equipe da CAF bem recente, com a promoção da diversidade e o que mais. e o motivo pela coisa do uso desse tema, pessoalmente eu tenho interesse muito grande por ele, eu não acho muito que eu gosto do pessoal, porque eu falo, é que a gente se interessou por aí, depois a gente se interessar por uma população indígena ou por as portas, mas para mim não tem nenhuma incongruência nisso, acho que tem muita coerência até, mas eu quero muito ouvir de vocês, acho que é interessante, alguns tem motivo muito clássico, eu, se não pelo negócio pessoal, pelo tema, eu trabalho em uma área que eu ligaria, está indo e participando dessa ativência, está dando relatório, tem muita gente aqui que está desenvolvendo ou algum estudo, ou mercado, ou trabalho de concursão, ou alguma coisa, ou pensa em fazer isso, mas também tem muitos que não tem, provavelmente nunca nem pensavam no termo ingênuo, eu queria muito, assim, provocar, que eu vi todo mundo aqui, quem quisesse manifestar, o que que levou a ter acolhido esse convite, onde é que bateu, o que que foi, a pergunta que eu me fiz, e queria muito fazer para vocês também, para quem foi, por que que foi, a obrigação, algum sim, eu acho que não, mas provavelmente também, eu acho que isso dá um pouco o ponto da riqueza do que foi a, só que a gente ouviu agora as informações de todo mundo, e também para a gente compartilhar, porque a ideia é que daqui a gente construiu, da minha alma, a nossa crítica, o Posa também entendeu um pouco mais como é que a gente caminha daqui para a gente, então esse entender por que que foi, tem a ver com a área profissional, não tem, como é que a gente trabalha com isso, então está lançada a pergunta para quem quiser começar, senhora, por que que foi isso? E antes de começar, eu queria perguntar, que eu anotei aqui, inclusive me interessou essa questão das áreas, eu perdi, porque fui anotar outra coisa aqui do lado, a pessoa que é uma congrade, quem é, qual é a congrade? a psicologia e a psicologia, a psicologia, a psicologia. Sim, o senhor professor, falei com o senhor no telefone, e aí junto com essa pergunta da Karen, a gente queria, também, que o senhor pessoal, que tivesse, que tivesse, que tivesse se envolvido sobre as expectativas que tinha antes de fazer o mencionar no telefone. Se cabe a ela falar. Apenas se anima. Eu falo. Vamos pegar o microfone, porque eu estou desprovindo. De repente, não precisa do microfone. que tivesse se envolvido. Gabriel, está gravando o microfone. Você percebe? Bom, eu recentemente, há dois anos, talvez fiquei sabendo que meu bisavô paterno foi um descomendador naquela área de Itaclara e que ele teve contato com os indígenas do local. Não sei nem qual era, se for dizer, a tribo, quais dos indígenas eram, mas eu sempre tive curiosidade para conhecer um pouco dessa cultura também. já que eles eram os primeiros moradores dessa terra. Como diz o Cacique, nós somos os invasores. E eu fui, assim, sem expectativa a ninguém. Eu fui bem aberto, né? Seja o que Deus quiser. Mas achei a experiência muito boa, muito legal. Suponho que realmente aquela tenha sido a rotina deles diária. E nos envolveram nisso. Eu percebi que muita gente não percebeu o que eles estavam fazendo, eu também, caiu aqui um pouco mais tarde, só das danças que eles fizeram depois do almoço e tudo, que aquilo era um treino, na verdade, que eles têm um método diferente de ensino, que tudo é através de brincadeira, essas coisas assim. E eu achei que, em vários pontos, eles estão muito adiantados em relação a nós, em termos de cultura, educação, como educar os filhos, e toda essa capacidade de conseguir viver em comunidade, que a gente não tem mais. E a maioria de nós já perdeu isso. E no seu mundo, sua família é teu. O resto é o resto. Em geral, é isso. Eu fiquei muito bem impressionado, gostaria de ir de novo. Obrigada. Obrigada. O colega falando ali, eu estava me lembrando que não é a toa que a gente vai se envolvendo com esse sistema, né? Oi? Eu me pedi que outra pessoa ajude a passar no computador de acção 2, e que daí fica mais perto da pessoa e vem mais rápido. Pode ser o Felipe? Pode estar. Eu estou de cada lado, acho que vai começar a falar. É a professora do nome. É Ronaldo Rocha. O que é o nome? É o nome. Então, meus meus avós eram índios, tamulho, do interior do Brasil, lá de Serginho. Então, sempre tive a vontade muito grande de me envolver com os problemas das comunidades indígenas. E esse ano, não foi dois anos, foi um mês atrás, eu fui ministrar uma aula de cartografia básica para a geografia e me deparei com uma cotista e eu vi que ela estava tendo grande dificuldade de acompanhar uma coisa que eu achava que poderia ser um pouco mais fácil. Fiquei me perguntando como é que eu podia ajudar, né? De que eu estava assim, e... e aí surgiu a ideia de trabalhar com a cartografia indígena. Comecei a estudar um pouquinho, aí vi esse projeto, entende, paraquedas, impundi no primeiro dia, né? Mas aí, a partir desse mês, já estou discutindo, estudando, já tenho uma bolsista trabalhando junto e eu fui lá para a comunidade indígena e fiquei maravilhado. Claro, quando eu entrei, eu comecei a perceber as parcialidades da região, um local que era para atividades esportivas, um local que era para moradia, e aí eu fui me desligando, me desligando dessas questões todas formatadas nossas e eu achei, curti muito, curti bastante. E também sou o número dois para voltar lá nessa atividade. Falei muito legal. Meu nome é Mirelle e, para falar a verdade, eu tenho um interesse pessoal e acadêmico, né? Eu tenho também descendência indígena, minha bisavô, ela era descendente, eu não sei dizer o certo a tribo, eu acredito ser caigã, mas ela foi criada pela mãe, que era descendente escravos. Então, ela foi criada pela mãe e pela tia. Mas ela, olhando assim, vê claramente que ela tinha, ela tinha descendência indígena. E é muito presente isso, assim, na minha família, de falar, ah, olha só, está sentado que nem índio, comi que nem índio, comi comi com a mão, assim. Então, tem isso no imaginário da família. E questão de andar de pé descalos, assim, várias coisas. E aí, sempre eu cresci, assim, com isso de, ah, eu sou meio índia, assim, com essa identidade meio, né, costiça. E eu sempre tive esse interesse. Então, quando eu entrei para a museologia, as colegas da museologia podem confirmar que tem muito presente a questão, óbvio, da cultura. E acho que, acredito que tem muito interesse em pesquisa acadêmica, né, por parte dos museólogos. Então, eu escrevi um artigo, enfim, relacionado à cultura indígena, mas é uma pesquisa que eu não levei adiante. porque, como diz o Verá, acho que falta a vivência. E, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo um dia antes da oficina. E eu pensei, assim, nossa, eu acho que é isso que eu preciso, assim, para resolver esse problema pessoal e acadêmico. Porque eu tenho interesse, assim, em estudar mais a fundo a cultura indígena, mas também tem essa coisa, assim, da invasão e de tratar, são pessoas, né, é uma cultura, mas são pessoas, a gente está falando de pessoas. Então, é muito complicado tratar uma tribo, uma comunidade, né, como um objeto de estudo. Porque a gente não está falando só do material, a gente não está falando só da cerâmica, só das casas, a gente está falando de pessoas e de pessoas que tiveram uma história muito triste e pesada, assim. Então, eu pensei, assim, ah, eu acho que é esse tipo de oficina, assim, de vivência que a gente precisa. E as minhas expectativas, eu realmente não sei. O interessante é que eu falei para todo mundo, assim, ah, eu vou aí numa tribo indígena, assim, tribo parceira. E aí, algumas pessoas falavam, nossa, cuidado, porque eles, eles, tinha, eu conheço, enfim, pessoas que são doadoras, né, não roupas, mas que comentam, assim, ah, quando tu vai chegar lá, eles vão estar armados, assim, apontando para ti, ah, tu tem que entrar para o Funai, não pode ter, assim, tu sabe se vai para o Funai e vai junto, eu não, acho que não, porque a tribo abriu a casa deles. e várias coisas, tipo, e aí, a questão de banheiro, o que que vocês vão comer, não sei, gente, eu não sei nada, eu estou indo, mas para isso mesmo, para chegar lá e não saber o que vou encontrar e para me surpreender, realmente foi uma coisa assim, ah, eu fui muito parceira, assim, eu realmente estava com a mente aberta e querendo participar de tudo e eu acho que foi uma grande experiência e realmente, assim, é, e também uma, um tapa na cara, porque como que a gente vai trabalhar com a questão dessa cultura que não é, é uma cultura material que a gente não tem um registro escrito, né, e aí ficou essa problemática, assim, para mim, ficou mais, assim, um caminho a percorrer, se eu quiser trabalhar mais a fundo com a pesquisa dentro dos tribos, como fazer isso de modo que não vai machucar eles, de modo que não vai invadir, de um modo, assim, como é que nós, acadêmicos, podemos fazer uma pesquisa que seja, realmente, uma pesquisa e uma vivência, que seja uma pesquisa compartilhada com eles e não traçar eles como objetos de estudo. Então, é isso. A gente vai ficar com o celular e o que verá estava no lugar, então a gente vai controlar esse bar já que o prédio. Oi, então, meu nome é Mayra, é, eu, eu sempre tive curiosidade de conhecer um atribu indígena, primeiro porque o meu nome é um nome indígena, então eu sempre tive essa curiosidade e essa foi a primeira que eu tive, a primeira oportunidade. Bom, é, uma outra questão que me, que fez eu, eu procurar, porque na verdade eu procurei esse dado, né, procurei a, a pedir para ela para participar porque eu já soube esse ensino da hora, é a questão de, eu sou do Maranhão e quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu percebi que o centro de Porto Alegre tem muitos indígenas, né, ali pelo centro, alguns vendendo, outros pedindo dinheiro, alguns vendendo cestarias, que é um tema da minha pesquisa, né, uma das coisas que envolvem a minha pesquisa é a questão das tramas e prançadas ecológicas, é, ou seja, cestarias e artefatos em geral feitos desse material. Então, quando eu fui a, a, a tribo indígena, eu fui muito com essa expectativa de ver, né, as cestarias, esses produtos, inclusive uma das questões que eu fiz ao, ao cacique foi em relação ao artesanato, à venda desse artesanato e ele me explicou, lógico, mas eu fiquei na expectativa de, de observar, né, as pessoas, é, no caso as mulheres, como ele falou, porque é um símbolo, no caso ele disse que era um símbolo, da mulher indígena e aí eu fiquei naquela expectativa de ver alguma produção, eu não consegui ver isso, eu sei que, pra isso, eu precisaria voltar lá outras vezes, gostaria de conversar diretamente com eles pra saber alguma coisa a mais, eu consegui um pouquinho, mas eu ainda tenho essa expectativa, né, é, então é isso, a experiência valeu muito, mas eu, e como você falou, professora Karen, né, eu também, o tempo todo que eu estive lá, eu fiquei com aquela sensação de não estar me sentindo à vontade, né, e uma outra coisa, é que quando eu tive a expectativa de observar o indígena na cultura dele, assim, ver o indígena, usar o reflexo, ou fazer, participar dos jogos, e não eu vivenciar, apesar da, da, apesar do tema, do convite, então é isso. Olá, e aí, então, meu nome é Francisco, me apresentei antes, eu tenho um interesse especial nessa área, talvez pra fazer, na área de vídeo, documentar, sobre isso, mas,